Serão bem-vindos a todas as famílias da terra, quando nos damos a Deus, quando nos damos a palavra, por esta promessa gloriosa que o Senhor fez, a Abraão, que o Senhor se cumpre sobre as nossas vidas. Que cada um nesta noite venha verdadeiramente tomar posse desta palavra. Que cada um verdadeiramente venha viver na esperança, da promessa, desta palavra, que é fiel, que é verdadeira, a palavra do Senhor não falha. Amado irmão, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, do seu filho. Saiba que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Não desista nunca, porque fiel dá o que prometeu. E nós, como servos do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, para que o Senhor venha fazer a parte dele. Que os amados irmãos, continuem confiantes, continuem glorificando e adorando ao Senhor nosso Deus. Porque no momento certo, Ele vai restaurar tudo aquilo que está fora do lugar, o Senhor Ele vai colocar no lugar. Confie, crê nesta noite, porque o Senhor nesta noite, Ele está te dando a tua vitória. O Senhor nesta noite está te abençoando, é o poder de estar no nome de Jesus, é o poder de estar no sede de Jesus, que garante a nossa vitória. Receba a bênção, receba a glória nesta noite. Vem nós, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Vem nós, Senhor Jesus. Vem nós, Senhor Jesus. Vem nós, Senhor Jesus.